Yoga para mim é fluidez. Yoga para mim é tolerância. Namastê! Olá, Tuniyogues! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a nosso canal Tuniyoga. Eu sou Jorge Paes. Eu sou Bruno de Castro. E, primeiramente, queríamos agradecer por estar practicando para que de esa forma puedan aprimorar o equilíbrio emocional, mental e espiritual. E, de esa forma, também contribuir para manter o equilíbrio em nosso planeta. E aprovechando também dessa lúvia que se vinha hoje, que nos traz essa água que purifica o nosso planeta, e relacionando com um dos chakras, o chakras sexuales cujo elemento é água, a proposta de hoje é realizar algumas posturas que nos ajudem a ter mais abertura pública. Bruno, vamos começar? Vamos, então, dar início à nossa prática. Lembre-se de se colocar no seu espaço, na sua casa, onde você estiver com o seu tapetinho de frente para a florzinha, como se você estivesse sentado na nossa roda nessa posição. Escolhendo o seu posicionamento de conforto, se precisar usar de almofadinha, fique à vontade. Feche um pouquinho os olhos e já vamos trazendo as mãos unidas frente ao peito. Vem estabelecendo um propósito, um objetivo para a sua prática de hoje, que traga um sentido para a sua vida de fluidez, de desbloqueio energético, de controle, de equilíbrio dos sentidos, da parte sensorial, da sua sexualidade. Enquanto um grupo conectado que busca esse estado de yoga, esse estado de aprimoramento, de coletividade e de união, entoaremos juntas e juntos, por uma vez, a sílaba sagrada, o mantra OM. Inspiramos. Uma excelente prática, uma excelente experiência para todos e todas. Abrindo os olhos, desfazendo o mudra, a gente começa aquecendo um pouquinho os punhos e trazendo maior consciência da respiração conectada ao movimento. Inspira, elevando os braços pelas laterais, o olhar acompanha. Com a exalação, inverte o sentido dos punhos. Inha, na mudra, polegar indicador, unidos. Breve suspensão sem ar nos pulmões, pressionando o queixo lá no peito com a nossa chave de garganta. Preciso de ar, reinicia a série. Inspirando, eleva, mantendo os ombros relaxados. E exala lentamente, alterna o sentido do círculo do punho. Quando finalizar a exalação, um pequeno momento de pausa sem ar nos pulmões, em Jalandhara Bhanda, a nossa chave de garganta. E pode seguir no seu tempo por mais algumas vezes. Inspira lentamente, abdômen, costelas e peito. Exala lentamente, peito, costelas, abdômen. Baia cumbaca, retenção com os pulmões vazios, simbolizando desapego, deixar ir. E apenas uma última vez. Hoje o dia aqui pra gente está um pouquinho mais fresco. Essa retenção com os pulmões vazios vai ajudar a elevar um pouquinho a temperatura interna do corpo. Já aquecendo o nosso corpo do centro para as extremidades. Uma última retenção com os pulmões vazios. E ao finalizar, centralizando o crânio lentamente, você pode ou permanecer em Sukhasa, na postura do conforto, com a sua perna direita à frente. Se desejar mais intensidade, traz o calcanhar direito lá na sua virina esquerda, em meio lótus, sempre observando que você não tenha desconforto ou dor no joelho nessa posição. Lembrando que a prática deve ser confortável, confortável, saudável e segura. Vamos começar com uma variação de Yoga Mudra, caminhando com as mãos em garra lá na frente, pensando nessa coluna numa diagonal bem retinha, como se você tivesse ajustado o assento do seu carro à frente. Vamos priorizar o alongamento da cervical, tanto na parte posterior, quanto na parte da frente. Então, o queixo não fica nem muito distante do peito, nem muito próximo. Imagina um espeto que conecta o topo da sua cabeça, saindo lá na região do cóccius em contato com o chão. Algumas respirações plenas nessa variação de Yoga Mudra, com a coluna bem alongada, que vai começar a alongar a parte mais lateral e posterior dos glúteos e das coxas. observa como é para você realizar com esse lado, a sua perna direita à frente, o seu lado racional sendo estimulado. Sente os ombros bem soltos, o relaxar da mandíbula, do maxilar, a língua tranquila dentro da boca. Só mais algumas respirações plenas. E abrindo os olhos, com a sua próxima exalação, retorna para o seu eixo vertical. Vamos trabalhar agora com o Mudra, um gesto das mãos, entrelaçando os dedos no gesto de uxas. Só que a gente vai trazer esse gesto lá atrás das nossas costas. Trabalhando essa fluidez do elemento água, vamos inspirar, descendo com o peito aberto e apontando os braços lá para o alto. Exala, desenrolando com o queixo no peito. Vem descendo com as mãos pertinho do chão. Termina a exalação, já emenda na próxima inspiração. Peito aberto. Tenta levar os braços lá para o céu. Exala, desenrolando vértebra por vértebra. Traz mesmo essa sensação de uma onda do mar ou da correnteza de um rio. E segue no seu flow, no seu fluxo respiratório. Inspirando para descer e exalando na ação de desenrolar. Apenas mais algumas vezes. Degustando dessa massagem. Inspirando, eleva. Exalando, desenrola. Uma última repetição. Inspirar, abre o peito, a garganta, os isquios. Exala, desenrola. Empilhando cada alcinho da sua coluna. Muito bom. Já soltamos um pouquinho a coluna, trazendo essas ondulações. Vamos agora apoiar as mãos lá atrás. Pode distanciar uns 20 centímetros da sua pelve. Tentar manter os joelhos em contato com o chão. Inspira, contraindo glúteos. Abre o peito. Olha ou lá para o céu ou lá para trás. Mas buscando nunca contrair muito a região cervical. Experimenta mentalizar que você tem um ovo de galinha aqui na nuca. E que você não pode esmagar esse osso. Então, esse ovo. Mantém sempre esse espacinho lá, protegendo a região do pescoço. Aproveita dessa abertura anterior para o seu corpo. Como estamos ainda na quarentena, às vezes de ficar muito em casa, a gente vai ficando cada vez mais introspectivo. Mais encolhido. Essa postura vai trazer essa abertura, essa amplitude para o corpo. Só mais alguns instantes. Podemos observar como os músculos estão sendo trabalhados. Tríceps, glúteos, intercostais. E com a próxima exalação, retorna o apoio da pele devagarzinho. Ainda mantendo o meio lótus na direita ou a posição do conforto na direita, complementamos com o Yoga Mudra, caminhando com as mãos à frente e apenas cedendo o peso do tronco e do crânio lá para o chão. No seu limite, lembrando que o Yoga é para todos. O mais importante não é a forma, não é o quanto você desce, mas sim a intenção de relaxamento que você coloca na sua postura. Se você conseguir manter certa disciplina, muito logo, breve, você vai perceber que o corpo vai amaciar, como uma argila que vai sendo moldada com o seu próprio estímulo. Algumas respirações bem tranquilas. Nessa postura que simboliza o gesto de nos unirmos. Uma atitude de reverência, de saudação. Ao mesmo tempo, despertar essa atitude interna de maior humildade, de maior confiança nessa consciência, nessa inteligência do universo, que está o tempo inteiro fluindo para manter o seu equilíbrio. E com a sua próxima exalação, contraianos e abdômen, desenrola devagarzinho com o queixo no peito e preparamos toda essa série inicial pela esquerda ou escolhendo Sukhasana, a postura do conforto com a sua perna esquerda à frente. Se deseja intensificar um pouquinho mais, Ardha Padmasana, a meia postura do lótus, calcanhar esquerdo pertinho da virilha direita. Com as mãos em garra, ajustamos o nosso assento imaginário do carro lá na frente, coluna longa, mentalizando esse bastão, esse espeto que conecta topo da cabeça e cóccius, pensando em ganhar mais espacinhos entre cada vértebra da coluna. Excelente, Jorge! E sempre que desejar intensificar mais a sua prática, escaneia cada trechinho do seu corpo, observa o que pode estar contraído, o que pode estar relaxado, qual musculatura hoje você deseja enfatizar, observa o fluxo de pensamentos, que nunca é igual. Mesmo você vivenciando uma mesma postura a cada dia, as sensações são diversas a cada dia. Só mais alguns instantes. Relaxa a língua dentro da boca. E com a exalação, verticaliza, centralizando a coluna. Gesto da origem, buchas mudral lá atrás das costas, viniessa da onda do mar. Inspira, desce com o peito aberto, braços lá para o céu, exalando, coluna redondinha, massageia, queixo no peito. Inspira, peito aberto, deixa a onda do mar rolar. Exalando, desenrola, ativando a contração anal, relaxando o pescoço, a garganta. Mais algumas vezes no seu tempo, cuidando para o movimento ser fluido, ligado. Percebe que nesse momento não há permanência. A flow, água, elemento do chakra sexual, fluidez. Pode seguir por mais algumas repetições no seu próprio tempo. Agora trabalhando a nossa base esquerda, o nosso lado mais emocional, mais introspectivo, lunar. Equilibrando essas dualidades presentes em tudo e em todos. Uma última vez. Inspira, desce com o peito aberto, braços lá para o céu, exala, desenrolando devagarzinho. Coluna já super preparada para a próxima postura, que é de retroflexão, extensão de coluna. Apoiou as mãos uns 15, 20 centímetros distantes da sua pelve, com a inspiração, ativa a contração dos glúteos, vem abrindo o chakra cardíaco e o sexual também, ou pontinha do nariz para o céu, ou abre um pouquinho mais, aquele ovinho imaginário lá na nuca, cuidando para o pescoço não despencar. sustenta e pensa que tem um anzol, uma vara te pescando lá pelo peito. lindo, olha só mais alguns instantes. Excelente postura para quem busca fortalecimento dos glúteos, daquele músculo do tchauzinho, o tríceps, é uma postura que vai ajudar a espantar a preguiça para esses dias mais frios, mais chuvosos, maior vitalidade. E com a próxima exalação, retorna devagarzinho, complementamos com o símbolo da união, Yoga Mudra, caminhando com as mãos à frente, relaxa o tronco, deixa o peso do creme te levar, aproveita das respirações profundas, e uma excelente dica é o recolhimento do abdômen, realmente esmagar um pouquinho os órgãos internos do abdômen, que você vai conseguir mais espaço para o seu tronco descer. Então, isso nos mostra que essa postura também vai trabalhar a redução de medida abdominal, uma silhueta um pouquinho mais afinada, e mais harmonia para o funcionamento das vísceras do abdômen, intestinos, estômago, baço, pâncreas. Mais algumas respirações plenas no seu tempo, talvez os olhos suavemente fechados. E com a sua próxima exalação, contraindo ânus e abdômen, desenrola devagarzinho, verticalizamos a coluna, e em Anamudra, o nosso gesto tão conhecido do autoconhecimento da sabedoria, vamos circundar, desenhar círculos com a cabeça, primeiro lá para a sua direita, inspira, passando lá por trás, desenhando a metade de cima do seu círculo, exala lentamente, conforme o queixo vem se aproximando do peito, fecha os olhos, segue no seu próprio ritmo, sentindo o peso dos ombros. Então, não precisa tensionar, agora é só entregar o peso do cotovelo, dos antebraços, ir liberando as tensões no músculo trapézio, nos músculos do pescoço, nos músculos da face, mas observa também o que vai acontecendo dentro da boca, esse giro da cabeça vai estimular a produção de saliva, o início do nosso processo digestivo. Com a sua próxima exalação, procura inverter o sentido do movimento lá para a sua esquerda, movimentos lentos, tranquilos, amplos e conscientes, o que vai trazer mais consciência do seu próprio corpo e prevenir contra lesões. Apenas mais algumas repetições. Estamos com você em casa, praticando juntas e juntos. E finalizando com a sua exalação, centralizamos, vamos continuar soltando um pouquinho a parte superior do corpo, com movimentos alternados dos ombros lá para trás, como se você quisesse coçar o meio das suas costas com as suas próprias escápulas. E agora vai tentando tirar o excesso de tônus muscular desse movimento, deixando ele mais articular e ósseo e menos muscular. Você pode imaginar que você realiza o movimento com uma preguiça, com uma suavidade. Deixe as respirações agora bem orgânicas, um pouco mais livres, mais soltas. E com a sua próxima exalação, inverte o sentido, alternando um e outro lá para frente. E finalizando com a próxima exalação, a gente segue com uma postura preparatória para a Kurmassana, Sapurna Kurmassana, que também apelidamos aqui no Brasil de Postura da Ostra. Unindo as solas dos pés, vamos distanciar os calcanhares da pelve, mais ou menos dois palmos seus abertos. Então, pode medir com a sua própria mão. A perna vai formar um ângulo de 90 graus, um losango. Gruda bem as solas dos pés. Para menos intensidade, você vai arredondar a coluna, com os braços por cima das suas panturrilhas, pensando no sétimo chakra, lá para o arco dos pés. Sentiu que tem conforto? Você pode intensificar, introduzindo os antebraços por baixo das panturrilhas. Se quiser levar as mãos lá no dorso dos pés, ou manter as palmas apoiadinhas no chão, o que for mais confortável para você. Nessa posição, sim, a gente pensa nesse arredondamento para a coluna. E agora, a gente vai pensar em respirar com as costas. Começar a inspiração, mandando ar para a região lombar, passando pela toráxica, tentando mandar o ar lá para a cervical, exala o caminho inverso, solta o ar da cervical, o ar do tórax, e recolhe o umbigo, cintura fininha, fininha. Essa é uma postura que, além de ativar o chakra swadhishthana, também traz esse estado de maior introspecção, um estado de criatividade mais latente, excelente para as pessoas que trabalham com comunicação, com processo criativo, ou mesmo para quando você deseja acessar o estado meditativo de uma maneira mais rápida. Mais algumas respirações plenas na nossa posição da ostra. Se você sofre de dores lombares, essa posição é um bálsamo, uma postura terapêutica para o seu caso. Você pode inserir diariamente na sua rotina iôgica, ou mesmo durante o seu trabalho, parar um pouquinho, realizar essa única postura por algumas expirações. E com a próxima exalação, desenrola, pode ajudar com as mãos. Já preparamos a pelve para agora aproximar os calcanhares um pouquinho mais da região sexual. Segurou lá nos pés e a gente vai trabalhar a borboleta do balé. Movimentos curtinhos lá com as coxas, pensando nessas virilhas bem relaxadas. Vou aqui aproveitar do Jorge que está demonstrando. Imagina que eu estou aí atrás de você, que você precisa encostar toda a pelve, coluna, a parte posterior do crânio, aqui em mim, ou numa parede imaginária atrás de você. Essa posição vai trazer essa consciência da retidão da coluna. Você pode até, inclusive, se você tiver uma parede livre aí na sua casa, experimentar realizar nessa parede para a sua musculatura decorar essa retidão. Finalizando essas oscilações, apenas com a própria intenção muscular e com a contração do ânus, vai pressionando os joelhos lá para o chão ou em direção ao chão, o topo da cabeça lá para o alto, os ombros distantes das orelhas, pescoço de girafa em Bhattakonasana, a nossa postura do ângulo contido, que vai despertar o estado de Brahmacharya, o controle da nossa sexualidade. Nem de mais e nem de menos. Uma sexualidade equilibrada. Respirações profundas, em Bhattakonasana. Tem muita gente que às vezes percebe que uma perna desce mais que a outra, não tem problema, não briga com o seu corpo. Vai se conhecendo, se observando sem julgamentos. E com a próxima exalação, uma outra variação mais intensa do ângulo contido, caminhando com as mãos lá para a florzinha, só relaxa o tronco. Agora, nem precisa pensar em estender muito as costas. Realmente busca o relaxamento no seu irmão. Aquela mesma ideia que a gente trouxe na postura anterior da ostra, de respirar com as costas, passando por cada vértebra, e aproveitar do final da exalação para sugar até a pele do abdômen lá para o centro da coluna. Um dia a gente vai ter essa musculatura, essa cinturinha do Rorpe, quanto mais a gente praticar. E com a próxima exalação, desenrolando devagarzinho, já temos essa pelve bem aquecida, bem preparada. Procure agora se virar para a sua lateral esquerda, lá para a direção do seu ombro esquerdo, para você alongar a sua perna direita, para o centro do círculo, e recolher o seu calcanhar esquerdo pertinho da sua pelve. Jorge vai dar um pouquinho as costas para vocês, mas se vocês ainda conseguem observar a posição do corpo, a gente vai preparar fazendo aquele ganchinho lá na mão direita, e segurando lá em pá d'angusta, o polegar do pé direito. Ativa bastante flex nesse pé, para a gente trazer esse alongamento também para a panturrilha. Com a mão esquerda, você vai pressionar a sua coxa esquerda para o chão, para a gente ainda priorizar o chakra sexual e a abertura da pelve. Sentiu que tem conforto? Olha para o dedão do pé e vem flexionando o seu cotovelo direito para a parte interna da sua panturrilha direita. É uma postura que as pessoas costumam sentir até um certo conforto, para a gente trazer um trabalho um pouquinho mais de alongamento, a gente vai pensar em alongar tanto a cintura esquerda, a cintura de cima, mas tentar alongar também essa cintura que está sendo um pouquinho esmagada, a cintura direita. Então, você vai pensar que você vai distanciar as costelas flutuantes da sua crista ilíaca, como se tivesse uma coluna dando sustentação também para essa cintura que está mais pertinho do chão. Preparamos o corpo para uma primeira variação da postura da cabeça em direção ao joelho em torção para Vreta Dhanushir Shasana com a sua próxima inspiração. Eleva o braço esquerdo, olha lá para o céu, mamilo direito lá para o alto ou em Anamudra na mão esquerda, sentiu que tem facilidade, vai levando a mão esquerda lá no pé direito e roda mesmo a caixa toráxica lá para o céu. Lembra de manter a contração da sua coxa direita, principalmente as pessoas hiperflexíveis. Sentiu que essa postura está como um leito, que você está muito acomodado, está muito tranquilo? Ativa um pouquinho mais a musculatura. Já se você é uma pessoa um pouco mais rígida, o processo inverso. Relaxa a musculatura, se conecta apenas com a sua respiração e pense em mais relaxamento e soltura. Só mais algumas respirações profundas, estamos ganhando mais espaço lá na caixa toráxica. Então, quanto mais a gente pratica essa categoria de asana, mais profunda e tranquila vai se tornando a nossa respiração. Maior domínio do prana, da energia vital que você traz para dentro de você, conforme você respira. e com a próxima exalação, ativa a contração do ânus e do abdômen, volta lentamente. Vamos apoiar a mão esquerda mais ou menos na linha da pelve, ainda um pouquinho distante da pelve. Vem elevando a pelve, apoiando a borda externa do seu pé direito no chão, conferindo que a borda externa do pé está bem paralela com o centro do nosso círculo. Abre o peito, olha lá para a mão de cima, glúteo bem contraído nessa variação de vasifásana, com abertura do chakra cardíaco, sexual, solar, respirações profundas. Novamente, se você busca fortalecimento de toda a cadeia posterior muscular do corpo, posterior de coxa, glúteo, costas, tríceps, posturas de retroflexão com apoio de pé e de mão, são muito recomendadas para você. Só mais algumas respirações plenas, lindo, corte. Ótimo! Uma breve permanência, com a exalação, retornamos devagarzinho, acomodando a pelve no chão. Vem agora dobrando o seu joelho direito e apoiando o pé direito na lateral, mais pertinho de você. A gente vai realmente transferir o peso para o bumbum esquerdo, como se você quisesse dar um discreto punzinho para a sua direita. Ganchinho no dedão do pé direito, apoio a mão esquerda novamente lá no chão, ao lado, então confere que realmente o lado direito do bumbum está fora do chão. Vem elevando esse calcanhar, se for possível, extensão completa da perna. Se você sentiu que tem conforto, tira o apoio da sua mão esquerda, trazendo o gesto de Nhana aqui na frente do chakra cardíaco e a cabeça a gente vai trabalhar em oposição. O seu olhar vai em parxuadrishti, lá para a sua esquerda. O olhar mais distante à sua esquerda, nessa outra variação de parvretta parxu, desculpa, parvretta djarnoshirshasana. Postura da cabeça em direção ao joelho da intorsão. Por que a gente mantém essa pélvica fora do chão? Porque nessa variação a gente quer trabalhar equilíbrio na lateral esquerda do seu corpo e o fortalecimento da lateral direita do seu abdômen. Só mais algumas expirações nessa variação. Excelente o ajuste do ombro, o ombro distante da orelha. Relaxa os dentes. Se você ainda não consegue estender completamente, não tem problema. prioriza o fortalecimento da musculatura lateral, o relaxar dos ombros, o observar dos pensamentos. E com a próxima exalação, desfaz devagarzinho, voltamos para o centro do nosso círculo, apoiando os dois pés no chão, em paralelo na largura dos quadris, das suas cristas ilíacas. Abre bem os dedos dos pés, apoiamos as mãos lá no chão. Geralmente, a gente indica que os dedos apontem também para o centro do círculo, mas se você tiver desconforto no punho, pode ajustar para a lateral, para trás ou até apoiar os punhos fechados. E seguimos com a postura da mesa. Novamente, contrai glúteo, abdômen, tríceps, inspira, eleva a pelve. Ou você pode manter a cabeça sustentada, paralelo ao chão, ou solta a pontinha do nariz para fora do círculo sem esmagar a cervical. Sempre uma pequena sustentação lá atrás. Observa essa belíssima forma que Jorge está demonstrando. Todo o corpo flutua paralelo ao chão para a gente conseguir essa musculatura bonita posterior para a coxa, para os glúteos. só mais um pouquinho e com a próxima exalação retornando lentamente. Agora a gente inicia toda aquela série anterior. Então procura se virar para o seu ombro direito para você alongar a sua perna esquerda aqui para a florzinha ao centro e recolher o calcanhar direito mais pertinho da sua pélvula. Usando o polegar dedo médio indicador ganchinho no dedão do pé se você ainda não chega no dedão ou na canela no tornozelo onde for possível mão direita vai ajudar pressionando a coxa direita lá para o chão o olhar vai ser para o dedão do pé sentir o que tem facilidade flexiona o cotovelo para a parte interna da sua panturrilha pessoas hiper flexíveis contração da musculatura pessoas um pouco mais rígidas só relaxa vai deixando o corpo ceder lembrando daquele alongamento para as duas cinturas então é bem natural que a cintura de cima no caso a sua direita agora já esteja sendo alongada mas a gente vai pensar também em distanciar a costela flutuante esquerda da crista ilíaca esquerda observa esse dedão do pé qual é a cor da unha a temperatura se a unha está bem feitinha ou se por conta da quarentena você teve que abandonar a sua manicure faz realmente esse escaneamento profundo de você mesmo e de você mesmo corpo preparado para parvretadjama shishasana inspira eleva o braço direito olha lá para o céu abre a caixa torácica ou enana mudra na mão direita sentir liberdade mão direita lá no pé esquerdo desde que você consiga como o Jorge está demonstrando manter o braço em cima do crânio o cotovelo acima da sua orelha para não deixar o peito fechar parvretadjama shishasana maior abertura para a caixa torácica uma respiração iôquica cada vez mais profunda mais gerenciada mais plena só mais alguns instantes tentando equilibrar os dois lados do corpo mesmo reconhecendo que às vezes para o seu lado esquerdo ou para o direito seja um pouquinho mais intenso e com a sua próxima exalação contração contração do ânus e do abdômen volta lentamente complementamos com a postura do sábio vacista apoiando a mão direita ao lado da pelve elevou a pelve giro no pé esquerdo paralelo borda externa contrai bumbum abre o peito olha lá para a mão de cima distanciando os ombros das orelhas respirações profundas estamos fortalecendo o braço direito tríceps direito alongando o elipsoas essa musculatura que conecta a pelve com a coxa da sua perna esquerda uma postura muito recomendada se você tem passado muito tempo deitado no sofá ou sentada trabalhando ativar vitalizar só mais um pouquinho uma breve permanência nessa posição e com a próxima exalação retorna lentamente para a nossa segunda variação de Parvretadjana Shishasana flexionou a sua perna esquerda apoiou o pé esquerdo no chão confere que agora você desloca o peso completamente para o bumbum direito então um pãozinho lá para o lado esquerdo gancho no dedão do pé esquerdo vai elevando o calcanhar esquerdo a mão direita pode estar ainda apoiadinha sentiu que conseguiu estender completamente ou até mesmo se ainda não conseguiu se quiser intensificar o trabalho lateral para a musculatura Inhá Namudrá na mão direita Parcho Adriste à direita olhar lá por cima do ombro direito nessa outra variação da postura da cabeça em direção ao joelho ou nesse caso o joelho querendo se elevar mais pertinho da cabeça fortalecemos toda a musculatura lateral esquerda do corpo percebe como também trabalha o equilíbrio por vezes a gente se sente mais no eixo nessa postura por outras vezes menos no eixo acolhe essas sensações relaxa os dentes a testa um semblante yogico bem tranquilo e bem sereno e com a próxima exalação desfazemos devagarzinho apoiando novamente os pés em paralelo para o centro do círculo a gente relaxa agora na postura do cocheiro só solta o tronco lá na frente o queixo mais pertinho do peito relaxa os ombros respira com as costas tranquiliza percebe como as sensações da postura anterior já te abandonaram já foram desfeitas então o aprendizado que a gente tenta levar para a nossa rotina nada dura para sempre às vezes quando a gente está no meio daquela situação ela parece muito forte muito intensa parece que nunca vai acabar mas tão logo ela passa a gente reflete e pensa passou acabou e eu estou aqui transformada e transformado e com a sua próxima exalação desenrola devagarzinho com o queixo no peito transição para quatro apoios escolhendo um caminho que seja confortável para o seu corpo apoiamos as mãos lá no chão mas a gente já segue para a postura da retenção de energia com o bakasana estendendo uma perna e outra uma prancha um pouquinho inclinada então novamente a gente desenha essa diagonal com o corpo sente o umbigo recolhido aquele crescimento axial crescimento para a coluna ganhando mais espacinho entre cada vértebra respirações completas talvez o corpo comece a tremer um pouquinho a gente está tremendo aqui também com você tenta permanecer só um pouquinho mais e eleva um pouquinho o seu pé direito do chão pontinha no seu pé direito percebe como já intensifica com a sua próxima exalação desce inflexão fechada exalou relaxou o peito dos dois pés no chão inspira no cachorro olhando para o alto só um espreguiçado acomoda os joelhos no chão na posição do devoto exala sentando lá nos calcanhares relaxa inspirando volta para quatro apoios o joelho direito avançou lá na frente entre as mãos ou o calcanhar direito avançou à frente exala mãos engarra inspira abrindo o cardíaco pontinha do nariz lá para o céu em ecapada radhya kapotasana postura da pomba real com apenas uma das pernas novamente beneficiando o chakra sexual mas também o nosso cardíaco mantém só mais alguns instantes observa como trabalha a musculatura do quadrado lombar ativa o abdômen vai tentando levar os dois isquios bem alinhadinhos para o chão as cristas ilíacas e ativando os dedos do pé de trás vamos voltar para kumpakasana postura da prancha a retenção de energia cresce com o pescoço recolhe o abdômen os punhos bem abaixo dos ombros pelve nem muito elevada nem despencada uma perfeita linha diagonal respirações plenas algumas ondinhas de calor então também um trabalho um pouquinho mais muscular para a gente energizar também trazer mais força determinação e também autoestima amor próprio eleva um pouquinho o pé esquerdo do chão e observa como já intensifica mantém só mais um pouquinho com a próxima exalação flexão fechada apoia o peito dos dois pés inspira espreguiçando no cachorro olhando para cima no devoto e na devota exala transferindo o peso lá para os calcanhares testa toca o chão inspira voltando para quatro apoios joelho ou calcanhar esquerdo avança frente entre as mãos exala um tempo para você acomodar a sua pelve mãos engarra usa da sua próxima inspiração pontinha do nariz lá para o céu relaxa a pelve os ombros e sente essa abertura novamente uma posição um asana que vai alongar em pessoas trazer essa mobilidade para quem busca mais conforto na postura meditativa só mais alguns instantes excelente lindo alinhamento e com o apoio dos dedos do pé de trás voltamos para a prancha e agora a gente já segue com vinyasa e inspira na prancha exala vachatur angadandasana cachorro olhando para o alto inspira o asana complementar cachorro olhando para baixo exala relaxando a sua pelve lá para o alto ombros distantes das orelhas para os homens que tem as costas naturalmente mais largas como o Jorge está demonstrando talvez essa medida esse distanciamento quase na largura do seu tapetinho busca não deixar os braços muito próximos respirações completas no cachorro olhando para baixo essa postura que pode ser considerada uma postura de descanso se você já vem praticando há mais tempo excelente Jorge algumas pessoas nos perguntaram do distanciamento do cachorro olhando para baixo o distanciamento ideal é quando a gente parte da posição da prancha ou do devoto mas claro que você pode sempre ajustar para o seu corpo de uma maneira que fique mais confortável mobilizando uma perna e outra trabalhe um pouquinho a meia ponta e pode ir nessa meia ponta bem alta mobiliza tranquiliza um calcanhar tenta tocar o chão enquanto a outra meia ponta vai lá para o alto calcanhar bem distante da terra como se você caminhasse sem sair do lugar finalizando esses movimentos a gente vai começar trabalhando a sua perna direita inspira eleva a perna direita lá para o alto olha aqui para a gente lá para a florzinha exala o pé direito veio aqui na frente entre as mãos acomodou o pé esquerdo conferindo que o seu joelho direito também está em cima do calcanhar direito a mão direita vai vir hoje na borda interna do pé direito sempre cuidando para apoiar a borda externa do pé esquerdo inspira eleva o braço esquerdo para o alto se você deseja intensificar exala palma da mão para baixo o braço bem pertinho da orelha fazendo essa régua em diagonal em uttritaparshvakonasana postura do ângulo lateral estendido quem deseja reduzir medida pélvica medida de cintura insere essa postura no seu cotidiano testa realizar ela por um mês por dois meses e você vai poder observar a modificação no seu corpo só mais alguns instantes na posição do ângulo lateral estendido usando da sua próxima inspiração guerreira reversa guerreiro reverso inspira braço direito lá para o alto e já exala o antebraço direito na coxa direita braço esquerdo pertinho da orelha e seguimos nessa dança nesse flow inspira braço direito inclina para a esquerda exala acomoda o antebraço ombro distante da orelha alinha todo o corpo inspira inspira dança lá para o alto guerreira reversa exala ângulo lateral última vez inspira e na próxima exalação já vamos para o corredor exalou no corredor e corredora vinyasa tradicional inspira a prancha exala chaturanga bastão de quatro apoios inspira urdhamukha exala adhomukha tentando não modificar muitos apoios que aí a gente já está nesse distanciamento mais adequado algumas expirações plenas na nossa posição de descanso cachorro olhando para baixo escaneia o corpo inteiro mesmo você que já passou por essa posição provavelmente mais de cem vezes é possível aprimorar imobilizando uma perna e a outra algumas caminhadinhas a posição do cachorro olhando para baixo é um asana terapêutico que quando realizado por um período mais longo ajuda a combater a ansiedade e a depressão então também muito recomendado para os dias atuais finalizando esses movimentos a gente vai inspirar elevando a perna esquerda lá para o alto olhou para a florzinha exala pé esquerdo vem à frente entre as mãos joelho esquerdo em cima do calcanhar ajusta o ângulo do pé direito a quase 90 graus sente a borda externa do pé direito mão esquerda vem na parte interna inspira braço direito lá para o céu deseja intensificar exala braço direito pertinho da orelha direita mas distanciando o ombro da orelha essa régua perfeita com o corpo fortalecendo e reduzindo medidas de pelve cintura excelente para quem quer reduzir os culotes cintura fininha mais algumas respirações plenas sente o apoio completo de todo seu pé esquerdo de toda sua mão esquerda e essa força oposta que te prende ao chão que te enraiza com o seu pé direito só mais algumas respirações e vai memorizando bem essa base que você acaba de construir porque no nosso próximo vinhaça a gente vai tentar manter essa pelve bem baixa e para fazer a transição ativa bem o abdômen e inspira na guerreira e guerreiro reverso nhanamudrana mão esquerda lá para o alto exala braço esquerdo lá na coxa direito pertinho da orelha e inspira uthavira padrasana guerreiro reverso exala variação de uthita parchua konasana mais duas vezes inspira sente o trabalho lateral para o abdômen mas também o trabalho de soltura e fortalecimento da pelve exala última vez em flow inspira para o céu para o corredor exala vinhaça tradicional inspira kumpakasana exala chaturanga dandasana inspira uthvamukhasvanasana exala adhvamukhasvanasana flexionando os dois joelhos olha aqui para a florzinha deixa alongar bem os isquios lá para o alto com um pulinho vamos aproximar os pés das mãos e desenrola lentamente com o queixo no peito construindo a postura da montanha tadasana tadasana se alinha use dessa postura quando você sentir confusão mental quando sentir dúvida não sei o que fazer volta para o seu eixo permita que o universo te inspire te suspire a melhor escolha e que essa escolha seja sempre relacionada conectada com o dharma com as leis do amor do respeito ao próximo da não violência perceber se a sua ação gera um bem em você mesmo gera um bem para o todo só mais algumas respirações mãos unidas frente ao peito entrar na massa na nossa postura de saudação um recordar que essa prática não é apenas física sim estamos trabalhando o nosso corpo a nossa morada para que a gente possa ter mais qualidade de vida mais longevidade manter esse corpo jovem saudável e nos conectamos novamente enquanto um grupo e yoga um grupo que se une entoando o mantra OM por mais uma vez inspiramos OM 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 E abrindo os olhos com a próxima inspiração eleva os braços pelas laterais vamos lá para a postura da palmeira talasana mantendo essa mesma intenção muscular para o abdômen e para os glúteos que a gente já trabalhou o relaxar das axilas também uma postura recomendada para esse período que a gente está mais trabalhando em casa sentados encolhidinhos trazer amplitude na impossibilidade de ampliar as nossas relações reais por conta da quarentena amplie o seu próprio corpo amplie a sua mente respirações completas provavelmente a respiração está um pouquinho acelerada as posturas anteriores mais musculares naturalmente elevam a nossa pressão arterial mas vai tentando agora trazer mais relaxamento mínimo esforço necessário e mantendo as mãos unidas com a próxima exalação retornamos a prana massa e abrindo os olhos a gente hoje vai usar o match o seu tapetinho entre as pernas então vamos distanciar um pouquinho as pernas mantendo o tapetinho ao centro vamos angular os pés 45 graus a distância entre os calcanhares de mais ou menos 1 metro ou 90 centímetros mãos aqui nas cristas ilíacas vamos priorizar a verticalização da coluna flexionamos os joelhos percebendo que o joelho aponta pro dedo do meio do pé cuidando pro joelho não cair pra frente do seu dedão deixando desabar o arco do seu pé pra gente proteger essa articulação pensando na rotação da nossa pélvula construímos a base pra agora a gente dançar um pouquinho com esse corpo trazendo o gesto da flor de lótus juntamos o dedão o dedinho e desabrochamos bem os outros dedos vamos manter a base do lótus em frente ao peito e agora circundar o tronco inteiro vamos trabalhar um pouquinho o desequilíbrio pode ser que a gente aqui desequilibre caia você talvez em casa mas vamos tentar se permitir exala passa com o tronco lá pela frente pode escolher o sentido que você quer iniciar inspira tenta abrir um pouquinho o peito lá pro alto glúteos e coxas exala relaxa o topo da cabeça pra baixo mantém a base inspira lá por trás só mais um pouquinho estamos juntas e juntos exala pela frente inspira lá por trás última vez nesse sentido e solta e solta pela frente com a próxima inspiração alonga um pouquinho a base mantém o mudra se desejar fechar um pouquinho os olhos a gente ainda vai estar trabalhando o equilíbrio com a abertura pélvica mesmo com as pernas estendidas um leve e breve momento de complementação abrindo os olhos voltamos pra base da postura da deusa devyasana o mudra que simboliza a fartura abundância fertilidade e prosperidade inverte o sentido pro lado oposto que você fez primeiro exala pela frente inspira por trás exala pela frente só quatro círculos inspira por trás terceiro ciclo solta frente inspira ou atrás ou no eixo última vez exala frente inspira atrás e finalizando e alongando as pernas a gente volta com as mãos lá nas cristas ilíacas pra agora ajustar essa rotação essa angulação dos pés um pouquinho pra dentro então o calcanhar vai apontar mais a fora dos dedos uns 15 10 grauzinhos adentro a gente vai inspirar abrindo o peito lá pro alto exala segurando lá nos turnozeus inspira traciona a coluna abre o peito aqui pra florzinha exala topo da cabeça relaxado lá pro chão empra emprasar e tapadot tanasa na lindo relaxamento dos ombros pendura o tronco no varal permita que as pernas vão estendendo lentamente pessoas hiper flexíveis contração das coxas pessoas muito rígidas só relaxa pendura deixa o tronco descer respirações completas e tenta trazer o peso do seu corpo sempre um pouquinho mais pra frente dos seus pés pro metatarso pra essa almofadinha da frente do pé menos peso no calcanhar e mais peso na frente pra gente garantir essa verticalidade da coxa em relação a pelve como a gente já falou bastante nas nossas práticas anteriores todas as posturas em que a gente posiciona o crânio mais baixo que a pelve tem um efeito de rejuvenescimento nesse momento a gente está congelando o relógio mantendo o corpo jovem o cérebro saudável mais algumas respirações plenas relaxa tranquiliza e apoiando as mãos no chão um pouquinho a frente do corpo mais ou menos na linha do seu ombro abre novamente o peito aqui pra florzinha flexionando os joelhos com um pulinho a gente vai aproximar esses calcanhares e abrir os joelhos pras laterais ótimo e abrindo bem esses joelhos o máximo que você puder ativa o abdômen pensa naquele Bruno naquele Jorge imaginários atrás de você uma parede e a gente vai trazer novamente o gesto da flor de lótus nessa outra variação da posição da deusa deviasana escolhe um objeto de observação à sua frente pode ser a nossa florzinha ou pode ser um ponto do seu espaço da sua sala quem desejar intensificar quem já é mais familiarizado com esse asana talvez os olhos fechados vê o que é possível hoje só mais alguns instantes se desequilibrar se cair sem problemas só reconstruir a postura aqui não estamos para competir para comparar mas sim para se conhecer para se acolher e abrindo os olhos apoiando as mãos no chão a gente volta a se sentar devagarzinho escolhendo uma posição que seja bem confortável para o seu corpo a gente finaliza com algumas respirações ou solares para quem deseja enfatizar o seu lado racional ou lunares para quem quer equilibrar o seu lado mais emocional Bruno preciso equilibrar o meu lado racional quem quer equilibrar o racional vai fazer emana mudrar na sua mão esquerda polegar indicador unidos da mão esquerda fecha a narina esquerda para respirar só pelo lado direito a nossa polaridade solar Bruno me sinto desequilibrada desequilibrada emocionalmente quero atingir um estado de mais introspecção de meditação inverte emana mudra na sua mão direita fecha a narina direita se permitindo respirar apenas pela sua narina esquerda percebe o que você precisa hoje fecha um pouquinho os olhos coluna no eixo se desejar você pode colocar uma contagem mental para essas respirações essa contagem deve ser sempre muito confortável ela pode ser bem quadradinha então se eu inspirar em 3 segundos eu vou pensar em soltar o ar em 3 segundos quem quiser intensificar um pouquinho mais esse controle da respiração vai tentar dobrar o tempo da saída do ar dobrar o tempo da exalação então se eu inspirei em 3 segundos eu vou exalar bem mais lento em 6 segundos acha um ritmo que seja confortável para você observa também como está o fluxo de ar nessa narina que está livre essa narina pela qual você está respirando tem muco obstruindo observa diariamente se alguma das suas narinas está obstruída provavelmente isso é um indicativo de quais dos dois lados você está precisando equilibrar observa se é o lado racional se é a narina direita que está bloqueada estagnada ou se é a narina esquerda que está um pouquinho mais obstruída e realmente quando a gente sente essa obstrução que é interessante estimular dialoga com a mente vê que mesmo entrando um fiozinho de ar é possível respirar por essa narina só mais algumas respirações plenas com aquela contagem mental a contagem mental é um excelente recurso para quem tem tendência de mente mais dispersa para as pessoas mais inquietas traz mesmo essa matemática essa exatidão dos números e mantém a respiração bem numérica apenas mais algumas respirações ou lunares ou solares e com a sua próxima exalação relaxa as duas mãos sobre os joelhos com os olhos ainda suavemente fechados ainda degustando das sensações da prática do dia de hoje com um certo distanciamento se percebendo enquanto espectador e a espectadora das sensações do corpo mesmo para quem tem passado por doença ou por dores aprender que essa dor essa doença que às vezes você não consegue curar ainda que ela se torne uma amiga uma companheira que você acolha que você saiba escolher o bem estar que você consiga se envolver cada vez menos por essas sensações físicas e por esses diálogos da mente eu escolho me sentir bem independente das situações externas e unindo as mãos frente ao peito no gesto de Angeli nos despedimos da nossa prática do nosso estudo de hoje vibrando pela paz no nosso planeta que essa tranquilidade essa sensação boa que a prática nos trouxe possa se ampliar por todo o nosso mundo através do mantra OM SHANTI 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 RI e em seguida o mantra OM inspiramos OM SHANTI 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 RI OM A consciência sagrada que habita em nós reconhece, reverencia e saúda essa mesma consciência sagrada plena e completa que já habita em você NAMASTE 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 Cada postura de yoga cada asana que realizamos é uma metáfora da vida Tchernom Yoga Reunir o inseparável Próximo VAT MVA NAMASTE NAMASTE